É isso mesmo, comendador e também vitorioso no jogo de hoje, Danilo Pereira, um dos jogadores que ajudou o Flóculo Porto a vencer hoje, mas não foi fácil. Pelo menos o início, Danilo, um jogo em que o Portimonense conseguiu colocar dificuldades, mas vocês conseguiram superá-los. Sim, nada fácil, sabíamos também que não ia ser fácil, mas também no início do jogo entrámos pouco agressivos, pouco intensos, e isso permitiu ao Portimonense criar muitas situações de perigo, encontrou muitos passos, principalmente no ataque rápido, não fomos eficazes até ao segundo tempo, em que no intervalo conseguimos ver aspectos que não tínhamos estado bem na primeira parte, e isso foi positivo para nós, porque depois na segunda parte entrámos e fizemos tudo aquilo que não tínhamos feito na primeira. Olha, é a décima primeira vitória consecutiva, um registro que o Flóculo Porto já não conseguia há muito, muito tempo, para vermos um registro igual temos que viajar até a época 2010-2011. Vocês também têm essa noção de bom período que estão a viver, do que estão a conseguir fazer, claro que não está nada a ganhar, mas sentem que estão num bom momento? Sim, estamos num bom momento, as vitórias falam por si, não é? No campeonato não tem sido fácil os jogos, porque as equipas estão cada vez mais competentes, mais organizadas, e temos que dar melhor também à nossa equipa, porque sabe lidar com as mudanças de cada equipa, e saber com que armas é que temos de nos debater para podermos ganhar cada jogo, e isso tem sido um ponto positivo na nossa equipa. Olha, agora o próximo jogo é um jogo talvez um pouquinho diferente dos que jogaram até agora, e digo isto porque está tudo garantido, acredito que o vosso foco, o vosso empenho vai ser igual, mas é um jogo em que já garantiram o primeiro lugar, já garantiram também o apuramento, com que cabeça, com que pensamento é que vocês vão agora até a Turquia? Temos que ir à Turquia com a mentalidade de que está tudo feito, não é? Mas que temos que respeitar a história do Porto, temos que respeitar também os adeptos, porque são muito ambiciosos, e isso temos que ir à Turquia com a mentalidade de ganhar e fazer uma prestação digna daquilo que temos vindo a fazer. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por esta vitória.